Qual a relação entre democracia e direitos humanos? Democracia e direitos humanos não são sinônimos, mas são conceitos que estão profundamente relacionados, importantes para a construção de uma sociedade justa, igualitária e pacífica. Segundo a Organização das Nações Unidas, democracia é um valor universal baseado na vontade expressa livremente pelo povo de determinar o seu próprio sistema político, econômico, social e cultural, bem como na sua plena participação em todos os aspectos da vida. Segundo o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, comuns a todos, sem distinção de raça, gênero, instrução, opinião política, orientação sexual ou qualquer outro tipo de julgamento moral.